É, mostra a foto dela aí. Fazendo careta. A noiva você conheceu em Porto Alegre, conheceu no Piauí. Conheci na internet. Aí foi, através da internet. Conversando e tal. Olha eles dois juntos aí, ó. Aí ela quer imitar a tua sobrancelha. Foi, eu que risquei a sobrancelha dela pra ficar feio. Queria ficar feio. É, linda ela. Vixe que é isso. É o amante dela. Rapaz, eu vou dizer, viu? Cuidado com esse rapaz aí, que esse rapaz tem um bocado de filho perdido lá pelo Ceará, viu? Isso aqui é uma cabeça grande, né não? Isso aqui é uma cabeça enorme, que é isso. É. E o teu lance de música começou quando? Começou lá pelo Piauí? Foi. Igreja, né? Tu era da igreja? Era da igreja. Ah, bacana. Aí o cara... Na igreja tem muito incentivo, né? De tocar, de aprender instrumento e tal. E dar um direcionamento assim. Aí eu aprendi na igreja. Bacana. Cantar essas coisas. Você podia cantar pra gente, assim, umas coisinhas? Me ensinar como é que faz os cantores sertanejos? Umas coisas assim? Agora. Porque eu sou doido pra aprender, sabe? Eu vi ele no YouTube, eu sigo ele. Eu sigo ele. Quando eu anunciei teu nome ali, tem umas meninas... Cantor da moda, cantor da moda. Vai ser... Bruno e Marrone. Bruno e Marrone. Primeiro o Bruno. Agora... Agora o Marrone. Não sai nada, é? É desligado, é desligado. É desligado o Marrone, ó. Lua... Lua satana. Lua satana? Lua satana. Lua satana. Uh, 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 e... Tum e idê, e as nove na manhã, Como você acordar Se perguntar como foi, como é Na rede só saiu A gente não tá Peraí, peraí, toma um águazinho aqui, peraí, toma aí Ave Maria Eu pensei que ele tava tendo um... É bom? Esse é bom Deixa eu ver se eu faço aí também Faz, qual é que vai fazer? É assim que vai Esse cara é invocado Esse Mungang, a gente chama Mungang, né? Tudo foi ele que inventou esses negócios aí Tomou conta do Brasil É bom inventar, porque o cara tem que observar essas coisas Eu pensei que era só o de Astibibi que tinha fã, mas não Não, menino As fãs são doidas por esse menino É impressionante O pessoal pergunta muito Onde é que vem as imitação É imitação É observação Observação Tem que observar Tipo, eu gostava muito de observar a minha avó E velho, eu prestei atenção que é o seguinte Quando a pessoa vai... Não é vocês não, é outros, velho Outros Tá falando da avó dele Vocês são novos Novos Vocês são tudo uns abacaxezinhos novos É Eu prestei atenção o seguinte, por exemplo Que o velho, quando ele vai ficando A pessoa vai ficando mais velha Ou ele vai falando muito fino Ou ele fala muito grosso E é? Deixa eu prestar atenção O velho e a véia troca O velho vai ficando mais velho e vai falando mais fino Já é verdade Se você parar pra um velho no meio da rua e falar assim Moço, onde é que fica a rua tal Rapaz, outro cabelo de cabelo de cabelo de cabelo de cabelo de cabelo O velho fala assim O velho É É É A véia engrossa A véia, se você tem umas velhas, elas ficam sentadas, ficam sonhando e vendo o povo Dona Maricota, a senhora tá olhando o que? É os meninos brincar com os meninos Os meninos É os meninos E eles nascem grandes Se você prestar atenção os velhos Pode prestar atenção Essa senhorinha aqui, ela já mediu mais ou menos 1,80m quando era nova Vai diminuindo, é? Vai diminuindo Aí ficando pequeno, você vê, elas vão diminuindo, aparecendo um pokémon Tá pequeno Fica miudinho A gente vai ficando larga também Tem uns Tem uns que fica Olha lá A mulher tá inteira aqui, a senhora Como é o nome da senhora? Benedita Nome de véio, Benedita 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 Não, porque não tem ninguém que diga assim Eu vou na casa da minha avó Como é o nome dela? Katelyn Não tem É, né? Benedita, Raimunda, Pedra É Dona Roriz, Dona Dolores Eu tinha um primo que... Tinha? Não, tem, não morreu, não é bonito O primo que... O nome dele é Cristóvão E eu não consigo imaginar gente nova com nome de gente velha É nome de velha? Exatamente E ele é novo Nasceu uma criança com nome de Cristóvão Eu imagino um menino nascendo com osteoporose já Calvo, sem cabelo É Picando de muleta É verdade, é verdade